Não existe jeito melhor do que esse pra você validar seu negócio. A gente já falou aqui, em vários outros vídeos, que não adianta nada você planejar toda a sua empresa, seu produto no papel, lançar ele do melhor jeito possível. 40% das empresas e startups no Brasil fecham porque o produto não atende a necessidade real de alguém. Como evitar isso? Tem solução e essa é a solução. Então fica comigo até o final do vídeo que você vai aprender o que fazer com o seu negócio. Você vai aprender o que é o famoso MVP. Olá, empreendedores perfeccionistas desse nosso querido Brasil. Esse vídeo é principalmente pra você aplicar o desapego. Desapega. MVP, em inglês, é a sigla pra Mínimo Produto Viável. Ou seja, deixa pra trás aquela ideia de só lançar seu produto no mercado a hora que ele estiver perfeito. E por um motivo muito simples. Ele tá perfeito só na sua cabeça. Quem tem que falar se o produto tá bom, se ele tá perfeito, são os seus consumidores. E você só vai conseguir saber isso na hora que você começar a vender. Os consumidores não pensam do jeito que você pensa. Você tem um apego a esse seu produto. Os consumidores não tão bem assim. O MVP, na prática, é uma versão de produto que com o tempo mínimo de desenvolvimento, com o esforço mínimo, com o investimento mínimo, te permite testar se seu produto vai ser bem aceito no mercado. Te permite validar algumas hipóteses no mundo real pra que só então você decida seguir em frente. Ou não. Você pode voltar atrás do que você pensou. Mas o negócio é o seguinte, e é que muito empreendedor erra. O MVP já é uma versão do produto. E você não pode lançar ele cheio de falhas. A ideia nele é lançar uma versão mínima pra adotantes iniciais do seu produto pra que você teste ele. Não é colocar um monte de falha no mercado. Trata ele como se fosse um protótipo. E pra você entender melhor, eu vou te dar alguns exemplos aqui. A Yellow, quando começou aqui em São Paulo, já tá em várias cidades do Brasil. Começou com uma bike até que meio tranqueira. Quando você passava num buraco, numa guia, a roda podia até entortar. Por que que ela fez isso? Por que que ela, na verdade, pensa ao contrário. Por que que ela investiria uma puta grana em patinete, em um monte de bike elétrica, se ela nem validou, se os consumidores aqui no Brasil estão dispostos a compartilhar o transporte. Por que que ela investiria muita grana e tempo nisso? Ela fez isso pra... foi o MVP dela. Ela colocou as bikes no mercado, essa bike mais simples. Validou que as pessoas querem compartilhar. E hoje eles têm muito mais patinete do que bikes. Tá vendo como funciona? Mais um exemplo, e agora um exemplo até que maior. A Apple, quando começou a lançar seus iPhones, eram praticamente tijolo. Você lançava, podia matar alguém. Eles não tinham aquela puta câmera. Hoje eu tô filmando o vídeo aqui com o iPhone. Antigamente não dava pra fazer isso. Mas coloca no lugar da Apple. Por que que eles lançariam um produto desse jeito como é hoje? Eles tinham tecnologia, muita tecnologia já, pra fazer isso. Mas por que que eles não fizeram? Porque eles queriam testar algumas hipóteses. Eles não sabiam nem se as pessoas gostariam de usar a tela touch. Então agora, pensa no seu negócio. Desapega do perfeccionismo e pensa nas hipóteses que você tem na sua cabeça que você quer validar com o consumidor. Lista todas as hipóteses e ranqueia. Coloca todas no papel, as principais, e cria um produto, uma mínima versão possível, que você consiga gerar o valor que o seu negócio quer propor e também que você consiga validar essas suas hipóteses. Se você estiver criando uma brigadeirinha, vocês viram que eu faço, por exemplo, com brigadeirinha, que isso dá sempre, porque eu gosto pouco de brigadeiro. Enfim, se você estivesse criando uma brigadeirinha, será que seus consumidores realmente vão pagar 5 reais no seu produto? Será que eles realmente querem aquele brigadeiro sabor açaí? Você está vendo que são hipóteses, nesse caso, hipóteses simples? Mas por que você vai criar uma embalagem, uma puta embalagem de produto, se você nem sabe se as pessoas vão gostar do seu brigadeiro de açaí? Não precisa gastar com a embalagem, neste momento. Validou que as pessoas gostam do açaí? Talvez aí sim, talvez, você possa criar essa sua embalagem. Fazer essa MVP, e você vai fazer MVP atrás de MVP, de MVP vai criando, validando hipóteses nesse ciclo de criar, crescer, aprender, até que você tenha mais confiança em dar próximos passos. Aí você vai dando um passinho de cada vez. Aí sim, você criar uma empresa foda. Os MVPs te ajudam a gastar menos dinheiro, te ajudam a gastar menos tempo, te ajudam a ser mais eficiente. Se você quer saber um pouco mais a fundo sobre esse tema, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um livro que eu tenho aqui atrás. Um livro grande que eu li, e é um livro muito bom sobre esse tema. Chama A Startup Enxuta. Gostou desse resumão? Então dá um joinha aqui no vídeo, e ativa a notificação para não perder os próximos. Tem vídeo toda semana.